Bom dia a todos. Vamos retomar a reunião público-ordinária da diretoria, 29ª, que foi suspendida ontem à noite. E voltamos na deliberação do item 10, né, secretário-geral? Doutora Camila, só... Só conforme já conversei com os senhores, houve ontem uma decisão na sobrecontratação em que tem um item que em que pese até mesmo na reunião, na nossa reunião prévia e na reunião ter citado o item, acabou que ele não entrou para a questão do dispositivo, que é o item específico, a Enel. Então, eu só queria que após essa discussão 10, que a gente possa, então, eu trazer ou se eu posso corrigir isso... Ainda, no decorrer da reunião, ainda pode ser trazido. Então, estávamos na fase já de deliberação, quando foi feito o pedido de vista pelo diretor Giacomo. E aí eu retomo aqui a deliberação. Perfeito. Bom dia a todos, aí, na continuação dessa reunião pública. Em função do que foi até colocado ontem, eu até queria, então, aproveitar a oportunidade de ouvir do nosso procurador federal, né, Luiz Eduardo, essa questão, conforme eu relatei, a questão se eu, se cabe a mim, se tem impedimento a mim, suspeição, ou se eu estaria apto, né, a analisar o voto que foi proposto pelo diretor Elvio. Maravilha, senhor diretor Giacomo. Antes, eu queria fazer uma pequena consideração, e aí me refiro ao doutor Elvio. Eu sei que o subprocurador-geral não tem a mesma peruca que eu, imagino que eu fiz falta ontem com a minha saída, nem a mesma graça. Mas eu tive que sair ontem por duas razões, doutor Elvio. Uma, por uma consulta inadiável, às 5h40, às 6h30 eu estava aqui de volta, e precisei sair mais cedo também, porque minha filha está doente. E é um momento muito delicado do ano, porque há sete anos atrás, minha filha pegou um rotavírus que evoluiu para uma encefalite. Então, enfim, por isso eu peço desculpas por ter tido que sair, mas eu tenho a convicção que essa cadeira não ficou em nenhum momento vazia. E tanto que eu acompanhei toda a discussão, mas estamos aqui à disposição sempre. Eu tenho certeza que todos os procuradores que estão na procuradoria têm absoluta condição de representar o procurador-geral. Em nenhum momento a procuradoria, doutor Efraim, doutora Camila, doutor Giacomo, doutor Ricardo, essa cadeira, a diretoria poderá se sentir desassistida. Mas, de todo modo, peço desculpas pelo inconveniente, e estamos totalmente à disposição para atender todo e qualquer pleito. Inclusive esse aqui que eu acompanhei, que foi polêmico, mas ainda assim pudemos refletir. Eu, em conjunto com o Eduardo e doutor Giacomo, na minha visão, a vossa senhoria está impedida por força do Código do Processo Civil. Eu vou citar aqui o artigo. É o artigo 144, inciso 4, do Código do Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao processo administrativo. O Código do Processo Civil é mais exaustivo em relação às hipóteses, ele é mais rigoroso em relação às hipóteses de impedimento e suspeição do que a própria Lei nº 9784, do que a própria Resolução nº 273. E, então, na minha visão, já que estou sendo questionado em relação ao assunto, eu externo a minha opinião de que o senhor está impedido. Muito bom, perfeito. Obrigado, procurador. E, aliás, até agradeço a sua manifestação. Primeiro, e sempre o consultei em outros casos, não só desse tipo de questões análogas, como também, inclusive, em consultas pela SFA e tudo, e tenho o maior respeito pela sua opinião. Dentro que, assim, gosto muito de tomar as decisões e propor uma opinião sempre dentro de uma legalidade. E, então, em função do que você colocou, eu, então, fico impedido de declarar qualquer tipo de voto. Está certo. Então, nós já tínhamos... O diretor Ricardo já tinha proferido a sua decisão. O diretor... Eu acompanho o voto do doutor El. Perfeitamente, eu também acompanho o voto na literalidade que foi trazido para todos nós. Então, eu também já tinha acompanhado o voto do diretor relator com as devidas alterações. E, então, eu proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu convalidar a decisão da diretora-geral substituta de distribuir o pedido da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAB, como o conhecimento do direito de petição, convalidar a decisão constante do despacho número 1762 de 2022, em relação ao conhecimento do pedido da BIAB como direito de petição, convalidar a decisão constante no despacho 1762 de 2022, que determina que a superintendência de gestão tarifária proceda os cálculos referentes à parcela financeira controversa da RBSE, considerando na fase de amortização do cálculo o fluxo antecipado, a partir de 1º de julho de 2017, e disponibilize-os a todos os interessados para que possam exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Negar a medida cautelar pleiteada pela BIAB para suspender a eficácia da resolução homologatória número 2258 de 2017 e não convalidar as demais decisões constantes no despacho 1762 de 2022. Próximo item. Pela ordem, diretora Camila. Quero fazer uma referência a essa observação. Agradeço a observação do diretor, quase diretor, do procurador-geral em relação ao que eu disse ontem. E quero aqui primeiro agradecer o que você disse é plenamente justificável. O que eu disse ontem, não coloquei em nenhum momento qualquer dúvida em relação à capacidade dos procuradores, muito pelo contrário. Tenho respeito pleno e também quero ser respeitado. Então, eu quero dizer que não há nenhuma dúvida em relação à capacidade. Mas, volto a dizer, eu acho que é muito importante que a presença dos procuradores, seja o procurador-geral, seja o seu substituto, seja permanente nessa reunião. E sempre é muito importante porque, como foi feito agora, conduz e ajuda a conduzir as nossas decisões aqui. Então, eu agradeço a sua manifestação e reafirmo. Não há nenhuma dúvida em relação à competência e capacidade dos procuradores que atuam na ANEL. Bom dia a todos. O próximo item será o de número 16, processo 48.500.0024.86.2020.68. Resultado da consulta pública número 74 de 2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos requisitos do sistema de medição para faturamento, submodo 2.14, requisitos mínimos para o sistema de medição para faturamento, requisitos. 6.8, apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão, as responsabilidades. O 6.8, apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão procedimental. 6.16, manutenção do sistema de medição para faturamento, são as responsabilidades. E 7.11, implantação do sistema de medição para faturamento, são as responsabilidades dos procedimentos de rede. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informe que é um pedido de sustentação oral e este item constava no bloco. Senhoras e diretores, conforme dito pelo nosso secretário-geral, doutor Dana, o item já constava no bloco, então peço a venda aqui para a gente passar diretamente para a sustentação oral. E peço também, doutor Dana, que a secretaria-geral solicite que o superintendente da SRT esteja aqui conosco. Perfeito, diretor. Então, um vídeo de sustentação oral, ele será apresentado pela senhora Tatiane Moraes, representante do ONS. Doutor Leonardo, acabo de chegar. Bom dia, senhores diretores da ANEL e senhora diretora da ANEL. Meu nome é Tatiane Pestana, sou gerente executiva de assuntos regulatórios do ONS e venho hoje apresentar a manifestação do Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre o processo referente ao fechamento, a conclusão da consulta pública ANEL nº 74. Sobre esse processo regulatório em especial, o ONS tem algumas considerações. Desde o período da reestruturação dos procedimentos de rede, o ONS identificou e levou o conhecimento da ANEL num conteúdo que não deveria mais constar nesse arcabouço regulatório, em especial nos submódulos relacionados ao tema do sistema de medição para o faturamento, tais como responsabilidades e prazos estabelecidos para a SCE, atividades entre os agentes e a SCE, prazos estabelecidos para atividades entre os agentes acessados e acessantes sem gestão do ONS e comandos relacionados à responsabilização dos agentes por custos de obra, implantação e manutenção de sistemas de medição para faturamento. À época, essas propostas de ajuste não foram acatadas no processo de reestruturação dos procedimentos de rede por se tratarem de alterações de mérito. Conforme premissa adotada nesse projeto de reestruturação, as alterações de mérito não seriam realizadas à época da reestruturação dos procedimentos de rede e sim tratadas em outros processos regulatórios específicos. A NEL inseriu atividade na agenda regulatória 21 e 22 pra tratar do aprimoramento dos requisitos de instalação no sistema de medição para faturamento, nos procedimentos de rede, pra tratar especificamente de análise de exceções e convidou a ONS a participar de grupo de trabalho e contribuir na elaboração de nota técnica específica, trazendo as questões relacionadas ao sistema de medição para o faturamento. A NEL abriu tomada de subsídios número 007 de 2021 com a nota técnica elaborada com a participação da ONS. As questões levantadas pela ONS foram abordadas na nota técnica, exceto a realocação ou exclusão das responsabilidades da CCE e atividades entre os agentes da CCE estabelecidos hoje em procedimentos de rede. A NEL compartilhou com a ONS as contribuições recebidas dos agentes na requerida tomada de subsídio. Após a análise das contribuições, a NEL apresentou à ONS os pontos que teriam adequação nos submódulos, nenhum dos itens apresentados pelo operador aqui relatados foram considerados. A NEL enviou à ONS um ofício específico, número 111 de 2021, solicitando que a operadora enviasse os procedimentos de rede com os ajustes para abertura de consulta pública específica. A ONS, então, procedeu à revisão dos documentos e realizou uma consulta externa à sociedade com os documentos propostos e não recebeu nenhum tipo de contribuição dos agentes, respondendo ao ofício, então, com a Carta ONS-DTA 2456 de 2021. E nessa correspondência, em especial, destacou todas as necessidades de exclusão decorrente dos comandos estabelecidos para a CCE nos procedimentos de rede, bem como as atribuições estabelecidas para os agentes acessantes e acessados. Nesse mês, acabou-se o regulatório. A NEL, então, abriu consulta pública 074 de 2021 até final de janeiro deste ano de 2022 com os referidos submódulos e na nota técnica que acompanhou a referida consulta pública. Citou todas as alterações propostas pelo ONS, porém, divulgou os documentos apenas com as alterações acatadas pela agência e sem as alterações propostas pelo operador que dizem respeito a atribuições que não fazem parte do escopo de atuação do ONS. Nesse sentido, venho aqui hoje, mais uma vez, pleitear que as considerações do Operador Nacional do Sistema Elétrico sejam avaliadas e apreciadas e esse conteúdo seja retirado dos procedimentos de rede e realocado no arcabouço regulatório da agência reguladora. Agradeço a sustentação oral da senhora Tatiane Moraes, representante do ONS, e peço manifestação da Procuradoria. Senhoras e senhores diretores, agradeço também a sustentação oral realizada. A Procuradoria não tem comentários jurídicos a fazer em relação ao tema. Senhoras e senhores diretores, eu solicito aqui ao nosso ilustre superintendente da SRT, doutor Leonardo, que, para também se manifestar, em vista a própria manifestação do Operador Nacional do Sistema, e já adianto aqui que combuguei com a tese proferida pela nossa superintendência de regulação da transmissão. Bom dia, bom dia a todos. Estou aqui um pouco ofegante na corrida, mas consegui acompanhar aqui desde o início. Estava me preparando lá na SRT. Bom, esse assunto, a gente discutiu bastante com o INES, acho que o histórico aqui que a Tatiane, representante do INES, trouxe foi bastante completo. A gente, inclusive, de forma, não vou dizer inédita, mas assim, de forma bastante colaborativa, a gente preparou um material conjunto para a tomada de subsídio com o INES antes da consulta pública, dessa fechamento da consulta pública. E existia um ponto, de fato, que o INES colocou, apontou para a gente lá na reestruturação dos procedimentos de rede, quando o INES colocou alguns conteúdos que existem no submódulo, no antigo módulo 12, que era o módulo de SMF, era o famoso módulo 12, é 12 mesmo, né, Thelma? Estou falando que é famoso, eu não posso errar o número. Ele tem ali alguns comandos, algumas exposições, ele é um procedimento, né, que tratam, de fato, de aspectos envolvendo a CCE e até entre os agentes, agentes de transmissão e distribuição. E nessa discussão, ficamos de tratar no futuro a reestruturação dos procedimentos de rede, não envolvia de forma alguma a gente buscar retirar conteúdo, e em outros aspectos, inclusive, foram identificados na época conteúdo normativo no procedimento de rede, que existe bastante, que a gente também precisaria trabalhar e retirar, trazendo para a normativa da ANEL. mas aí, nesse aspecto aqui específico, então, no trabalho conjunto, já desse tema, na tomada de subsídios, na preparação, aí é um ponto que eu divirjo aqui da opinião da Tatiane, porque a gente tratou, sim, na tomada de subsídios, esse assunto. Tanto é que recebemos contribuições, a gente só não colocou a proposta da forma que o INS sugeriu, mas, de forma alguma, deixou de ser tratado. E a gente fez questionamentos, a tomada de subsídios foi feita de forma bastante aberta, colocando questões, então, esse tema foi abordado, e a gente recebeu contribuições dos agentes, no sentido de que não achavam que deveriam retirar, deveríamos retirar, esse conteúdo dos procedimentos de rede. Na verdade, o módulo 12, e agora o subsmódulo reestruturado, ele é uma referência para o assunto de SMF, a gente tem ali uma certa consolidação dos aspectos dos dispositivos relacionados à SMF nesse documento, e entendeu-se que a gente está falando de pouquíssimo conteúdo para a gente desconsolidar, então, dispersar um normativo que é procedimental para a gente, por exemplo, criar uma normativa da ANEL para colocar esse conteúdo. Não seria o caso, não seria bom para o setor. a gente está falando aqui de comandos que envolvem a SCE e envolvem agentes de distribuição e transmissão, então, teria que alocar alguma coisa no Prodiche, um normativo na transmissão, então, com base na opinião que a SRT e a SRG trabalharam conjuntamente, já tinham mais as contribuições dos agentes, a gente entendeu que esse conteúdo deve ficar no procedimento de rede. A opinião do INS é válida, eles colocam, o INS coloca que é um comando que não diz respeito diretamente ao INS, mas o procedimento de rede ele é do sistema interligado nacional, então, a gente tem ali comandos para o sistema interligado nacional, afetos à operação, quase todos eles muito diretamente relacionados ao INS, mas a gente não vê esse conflito desse comando conceitualmente ficar no procedimento de rede. Então, tanto do ponto de vista conceitual quanto do prático, a gente entende que, em que pese a opinião do INS, isso foi bastante discutido, a gente entende que deve ficar e os agentes contribuíram dessa forma também. Senhores diretores, feito aí esclarecimentos por parte do doutor Leonardo, eu, em que pese a sustentação à hora trazida, eu mantenho a decisão do voto e passo aqui diretamente ao dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500, 2486-2020-68, voto pela aprovação da revisão 2022.08 dos submodos 2.4 todos, requisitos mínimos para sistema de medição para faturamento, requisitos 6.8, apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão, responsabilidades, 6.8, apuração dos montantes de uso do sistema de transmissão, procedimental, 6.16, manutenção do sistema de medição de faturamento, responsabilidade, e 7.11, implantação do sistema de medição para faturamento, responsabilidades dos procedimentos de rede, conforme documentação constante dos autos e no sígio do operador do sistema elétrico nacional, ONS. Em discussão? Eu queria esclarecer esse ponto. Nós estamos incluindo, pelo que eu entendi, nos procedimentos de rede, um terceiro, que é a CCE, é isso? Perdoe, doutor, eu podia ter explicado qual é o cerne da proposta aqui. O procedimento de rede, ele traz lá uma necessidade de avaliação pela CCE e pelo ONS, conjunta, quando há alguma solicitação de mudança de topologia, de configuração de SMF, de instalação. Esse é o cerne da questão, da discussão, e nesse aspecto a gente não tem nenhuma divergência, nenhuma, concordância, inclusive, do setor. O que acontece é que é uma mudança até relativamente simples, porque essa possibilidade permanece, com alguns ajustes, mas esse processo, hoje, a gente percebeu que ele estava muito burocrático, porque ele tinha que passar pela ANEL, para a ANEL avaliar também. Mas, com o tempo, a gente percebeu que a nossa avaliação era mera burocracia. A gente, basicamente, dava um carimbo na análise do INES da CCE. Eu não me lembro, não houve discordância da ANEL, a análise é muito técnica, bastante técnica, e aí a gente está propondo aqui um rito diferente, onde eles já podem fazer essa aprovação, e a gente faz um controle, não processo a processo, mas todo ano, através de um relatório, muito similar a um processo que a gente instruiu também o ano passado para os senhores com relação a serviços auxiliares de subestação, que também era um assunto que era muito recorrente, a análise era bastante técnica, a gente estava trazendo muitos processos para a diretoria sem nenhuma discordância da ANEL. A gente trabalhou os requisitos melhor no procedimento, naquela época, e deixou delegado para o operador também, e a gente faz o acompanhamento, esse ano já houve uma avaliação das flexibilizações que foram feitas, através de um relatório do INES, e a gente viu que estava tudo conforme. Então, o cerne aqui desse processo é esse, fazer essa simplificação e, sob esse aspecto, não há nenhuma divergência. O aspecto que o INES está trazendo agora é um texto antigo que já existia, não foi proposto agora, não houve proposta de texto novo, sempre existiu esse texto. Me arrisco a dizer que desde a primeira versão do procedimento de rede, e eles estão sugerindo por uma questão conceitual que não deveria constar dos procedimentos de rede, por não serem comandos, dispositivos, diretamente relacionados ao operador. Esse é o ponto que o INES alega. E a gente compreende esse argumento, mas foram aqueles aspectos que a gente trouxe aqui. Então, conceitualmente, não acho também que é errado, uma vez que a gente está falando de procedimentos relacionados à SMF, e são conteúdos pequenos, e a gente dispersaria muito a regulamentação do assunto, a normatização do assunto, caso a gente tirasse isso dos procedimentos de rede e levasse para outros normativos. Então, não é uma proposta nova, esse assunto que o INES trouxe aqui, só sendo repetitivo para deixar claro, é um ponto que sempre existiu, mas eles têm colocado essa divergência quanto a conceitualmente constado procedimento de rede. No fundo do fundo, doutor, fica a cargo flexibilizado para eles, como se diz assim, há uma delegação em grande medida, mas a competência da ANEL continua preservada caso alguém não concorde com a decisão da ONS e da CCE. Então, de certa forma, o que hoje não fica indo e volto, a ideia aqui é desburocratizar. Está mantido, isso já é feito hoje, qualquer cenário desse, a CCE, ela emite opinião, a ONS emite opinião, aí depois manda tudo para cá, a que toma uma decisão, aí eles executam. Lá nos serviços auxiliares, que, salvo engano, fui eu que fui relator, era a mesma coisa. Aí um queria botar bateria, falava que tinha que ser alimentação direta para a subestação, aí sempre tinha uma configuração diferente. E todas as configurações ONS estavam ok. Falava que tinha que ser duas alimentações independentes e não poderia constar do terciário, não poderia usar o terciário da subestação. E lá a gente simplesmente falou assim, o cara apresentava um banco de bateria e o ONS. Ok. Apresentava uma solução outra, por causa de uma dificuldade, eu lembro de uma subestação que a gente tinha no Ceará, numa distância complicada, que não dava para ele ter uma alimentação. Ele teve que se reinventar ali, ele usou motores, e todas a gente dava ok. Aí o que a área percebeu? Não tem necessidade. Fica aí, se o agente discordar, recorre para a agência, senão, vida que segue. Relotação? Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Vou pedir vista desse processo. Então, vista do diretor Elvio, o próximo item. item 17. Não sei se o doutor Elvio está pronto para o 12. Então, vamos inverter. Coloca o 12. Doutor Elvio, eu preciso só fazer uma reuniãozinha, dois minutos aqui com a doutora Alexandra. Ok. Então, o próximo item será o de número 12. Processo 48500-03892-2017-42. E outros. Termos de intimação, números 1 a 6 de 2021. lavrados pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, referente a Centrais Geradoras Termoelétricas, UTS, Vila do Mapupi, PowerTech, Auxiliadora PowerTech, Anovo, Arupuana, Arupuania, PowerTech, PowerTech, Apuí, PowerTech, Sukuduri, PowerTech, Achinin, PowerTech. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. Cheio de trava-línguas, hein, diretor? Eu não vou repetir os nomes, porque você já mencionou todos. Por terem se sagrado vencedoras do leilão número 2 de 2016, uma segunda etapa destinada à aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor por sistemas isolados, as usinas termoelétricas otorgadas e relacionadas no quadro 1 foram otorgadas sob o regime de produção independente de energia elétrica, a PowerTech, engenharia, serviços e locações de geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A. Então, aqui no quadro, nós temos a relação dos empreendimentos que foram otorgados e que participaram desse leilão. Em 30 de novembro de 2021, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, a SFG, lavrou os termos de intimação número 0001 e 0006, decidindo pela abertura de processo punitivo com a proposta de penalidade de revogação da autorização para implantar e operar estas usinas, por estar caracterizada a possibilidade de revogação prevista no inciso 1º do artigo 18 da Resolução Normativa nº 846 de 2019, em razão de descumprimento dos cronogramas de implantação estabelecidos. Em 27 de dezembro de 2021, a PowerTech apresentou tempestivamente a sua manifestação. Em 14 de janeiro de 2022, por meio do despacho nº 106, a SFG liberou o início de operação em teste da UTE APUI PowerTech. Em 17 de fevereiro de 2022, por meio da nota técnica nº 20, a SFG recomendou o arquivamento do termo de intimação nº 0006, referente a essa usina, a UTE, APUI, bem como a conclusão do processo de revogação das autorizações dos demais empreendimentos. Contudo, a SFG recomendou que a superintendência de fiscalização econômica e financeira avaliasse a viabilidade da outorga da UTE, APUI, PowerTech, agora sob o aspecto financeiro e econômico, de modo similar ao que foi realizado no caso da UTE Manicoré. Paralelamente, os processos atinentes aos termos de intimação, em 2 de fevereiro de 2022, em razão de se encontrar em recuperação judicial, a PowerTech protocolou na ANEL pedido de medida cautelar requerendo que o reembolso do custo dos combustíveis para essa usina, APUI, fossem efetuados diretamente ao supridor de combustíveis. Em 15 de fevereiro de 2022, por meio do despacho nº 446, a diretoria da ANEL conheceu e no mérito deu provimento a esse requerimento, determinando que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, na condição de gestora da Conta de Desenvolvimento Energético, no caso da CDE, procedesse ao reembolso do custo dos combustíveis diretamente ao supridor desses combustíveis e declarou por exaurimento da finalidade de objeto do pedido de medida cautelar. Em 21 de fevereiro de 2022, os processos foram distribuídos à relatoria da diretora Elisa Bastos Silva em 4 de março de 2022, por meio do memorando nº 15 da diretoria, considerando a similaridade com o caso da UTE Manicoré, que também conta com pagamento de combustível realizado diretamente ao fornecedor e teve a lavratura de termo de intimação, o termo de intimação nº 3, foi solicitado à SFF a avaliação da viabilidade da outorga da UTE-APUI sobre o aspecto financeiro e econômico. Em 18 de março de 2022, por meio do ofício nº 64, a SFF solicitou à empresa que fossem encaminhadas às demonstrações contábeis de setembro de 2021 a dezembro de 2021, bem como de demais documentos que demonstrassem a capacidade econômica e financeira da PowerTech da empresa PowerTech para prestar os serviços delegados que, diante da recuperação judicial ainda não concluída, comprovassem que esse processo não geraria risco à operação da UTE-APUI PowerTech. Em 25 de março de 2022, a empresa informou que contratou outra empresa para confecção de plano ou elaboração de plano de estruturação financeira e, em razão disso, requereu o prazo de até 8 de abril de 2022 para o encaminhamento de informações adicionais, o que foi acolhido pela SFF em 6 de abril de 2022 por meio do ofício número 79. Em 31 de março de 2022, por meio do despacho número 862, a SFG liberou o início da operação comercial para a UTE-APUI PowerTech. Em 8 de abril, de 2022, a PowerTech apresentou complementação à correspondência de 25 de março de 2022. Em 20 de abril de 2022, por meio do ofício número 57, a diretora relatora solicitou que a PowerTech apresentasse até 30 de junho de 2022 informações que comprovassem a capacidade para a retomada e conclusão das obras ou plano de transferência de controle societário dos empreendimentos nos termos do artigo 4ºC da Lei 9.074 de 1995. Em ambos os casos, esta manifestação deveria constar cronograma detalhado das atividades a serem desempenhadas para a conclusão da implantação dos empreendimentos. Adicionalmente, foi solicitado que a empresa demonstrasse a capacidade financeira para a conclusão das obras de manutenção das usinas termoelétricas em análise neste voto. Em 13 de abril de 2022, foi realizada a reunião virtual com a participação da diretora relatora da SCG, da SFG, quando os representantes da PowerTech informaram do início do processo de reestruturação da companhia, do andamento das obras das usinas que ainda não entraram em operação comercial e das tratativas para injeção de capital na operação. Em 30 de maio de 2022, em razão do fim do mandato a pedido da diretora relatora, os processos foram amindistribuídos ou redistribuídos. Em 30 de junho, a PowerTech encaminhou correspondência em atendimento ao ofício número 57 da diretoria da agência. Em 15 de julho de 2022, por meio do ofício número 220, a SCFF solicitou informações complementares quanto ao endividamento junto ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco, além de informações sobre a fonte de recursos para o pagamento de seus compromissos correntes e se as garantias prestadas junto aos bancos estão sendo executadas. A empresa não respondeu à solicitação que foi encaminhada por meio desse ofício. Em 20 de julho de 2022, por meio do memorando número 203, a SCFF informou que a PowerTech não comprovou que possui condições econômico-financeiras de sustentabilidade ao longo do tempo. Adicionalmente, alertou que a continuidade da operação da UTE apoi pode estar comprometida pelo resultado da Assembleia de Credores que deliberará quanto à proposta apresentada pela PowerTech. Em 1º de agosto de 2022, foi realizada a nova reunião virtual, agora sob minha relatoria, quando busquei obter informações mais atualizadas, em especial quanto às condições econômico-financeiras de sustentabilidade da empresa, é o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, na Procuradoria não emitiu parecendo esse caso específico, porém, doutor, participamos de diversas reuniões sobre o tema, na verdade, ainda quando da UTE Manicoré, e eu queria manifestar uma extrema preocupação que tivemos e que com certeza está sendo endereçada no encaminhamento técnico e no voto, que é o risco que uma determinada fragilidade econômico-financeira, ela apresenta para o abastecimento de energia elétrica nos sistemas isolados. Aqui, no caso da UTE Manicoré, nós chegamos ao ponto de haver um bloqueio na justiça do valor que seria destinado à compra de combustível e, dessa razão, chegou a haver um certo risco de desabastecimento. A Procuradoria foi acionada pela SFG, que esteve sempre atenta a esse assunto, conseguimos fazer o levantamento dos valores que estavam depositados em juízo e o repasse diretamente, salvo engano, à Aten, que era a fornecedora de combustíveis. Mas aqui foi uma atuação, dependeu de uma atuação muito vigorosa da SFG e, portanto, manifesta essa preocupação em relação à saúde econômico-financeira de empresas que atuam no sistema isolado. Bem, quero aqui também informar que estão presentes aqui na nossa reunião a superintendente Malu da SFF, o superintendente Gentil da SFG, que acompanharam esse processo, e o superintendente da SRG também, que, no caso da Manicoré, principalmente, teve uma atuação também muito relevante. Trata-se da análise dos processos atinentes aos termos de intimação de 1 a 6 de 2021 lavrados pela SFG, aos quais encaminham a decisão de revogar as autorizações, as outorgas de autorização das centrais geradoras termoelétricas Vila de Matupi, PowerTech, Auxiliadora PowerTech, Nova Aripuanã PowerTech, Sucunduri PowerTech, Yashinin PowerTech, acho que eu fui um pouco melhor do que o Dana, arquivar o termo de intimação número 6, que visava a revogação da outorga de autorização da OTE, APUI PowerTech, e determinar que a superintendência de fiscalização econômica e financeira instaure o processo administrativo com vistas à revogação da outorga de autorização dessa usina, conforme fundamentação que passo a relatar. A facilidade com que eu li está relacionada aos meus 15 anos de Amazônia, então esses nomes faziam parte do meu dia a dia. Em 29 de dezembro de 2020, ai, perdão, aqui agora trato, então, da UTE Vila de Matupi, da Nova Aripuanã, da Sucunduri e da Chinim, todas da PowerTech. Em 29 de dezembro de 2020, por meio da nota técnica número 941, da SCG e SFG, as áreas analisaram o pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação dessas usinas e bem como a alteração dos respectivos cronogramas de implantação otorgados, recomendando parcial provimento. Entretanto, com a deterioração da situação financeira da empresa, as áreas retificaram o prazo para fins excludente de responsabilidade, adotando como data final do excludente de responsabilidade a data de publicação do deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa PowerTech, que é a responsável por essas autógrafas, ocorrida em 9 de novembro de 2020, conforme a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Caderno Judiciário Capital no Estado do Amazonas. Com base nessa recomendação, por meio do Espaço 2049 de 2022, a diretoria da ANEL conheceu e, no mérito, deu parcial provimento ao requerimento de alteração do cronograma de implantação dessas usinas, destacando-as conforme os quadros, ou melhor, perdão, destacando-as destacando-as no quadro, mas deslocando-as conforme estão discriminados nesse quadro. Contudo, os relatórios de acompanhamento da implantação de empreendimentos de geração, conhecido como RAPEL, demonstraram que não há previsão firme de retomada da implantação das usinas e as obras sequer foram iniciadas ou estão paralisadas há algum tempo, sem previsão de conclusão e com indicação de viabilidade baixa no monitoramento realizado pela área de fiscalização da geração. Adicionalmente, destacam a SCG e a SFG que a PAYORTECH não demonstra nenhuma ação com o intuito de superar as alegadas dificuldades relacionadas à pandemia para a continuidade da implantação dos empreendimentos. Desde janeiro de 2021, as informações prestadas mensalmente por meio do RAPEL seguem as mesmas, sem modificações relevantes e sem avanços na implantação dos empreendimentos ou superação dos entraves relatados. Portanto, de janeiro de 2021 até essa data, não há nenhum avanço nas informações que são prestadas mensalmente pela empresa. A empresa não tem recursos financeiros disponíveis para a prestação do serviço público de geração por meio da operação e manutenção de seus empreendimentos, uma vez que atualmente todos os recebíveis da empresa estão sendo arrolados no processo de recuperação judicial e serão destinados a agentes financeiros. Isto, posto, as áreas entendem que tal dificuldade econômica e financeira se tornou intransponível. Por essas razões, entendo que devemos dar prosseguimento ao processo de revogação das outorgas de autorização das usinas termoelétricas. Auxiliadora PowerTech, a Chinim PowerTech, Nova Auxiliadora PowerTech, Soconuri PowerTech, e Vila de Matupi PowerTech, tendo em vista a constatação de inviabilidade e de implantação dos empreendimentos. Em relação ao UTE Apuí PowerTech, desde a emissão do termo de intimação número 0006 de 2021, que visava a revogação da outorga de autorização, a UTE Apuí PowerTech teve suas obras concluídas e a PowerTech, a empresa PowerTech, obteve autorização para iniciar os testes e depois para a entrada em operação comercial. Por esse motivo, entendo que este termo de intimação deve ser arquivado, uma vez que a situação fática do empreendimento se modificou. A motivação desse termo de intimação era a inviabilidade da conclusão da implantação dessa usina, o que não se confirmou no caso concreto. contudo, foi identificado o ajuizamento de ação de recuperação judicial da PowerTech por meio do processo cujo número está na fundamentação, no qual a interessada alegou incapacidade de pagamento aos seus fornecedores em decorrência da crise mundial que se iniciou em 2017, bem como pelas grandes despesas oriundas dos leilões firmados com Amazonas Energia e Anel para atuação enquanto produtor independente de energia elétrica. Por essa razão, foi solicitada a manifestação da SFF acerca da viabilidade econômica e financeira da PowerTech diante da preocupação com a capacidade da empresa em manter a prestação do serviço de geração no caso referente à UTE Apui que entrou em operação comercial em abril deste ano. A SFF abriu interlocução com a empresa no intuito de sanar esta preocupação mas não obteve resposta satisfatória que comprovasse a sua viabilidade. Foi solicitado entre outros aspectos a apresentação de capacidade financeira para conclusão e manutenção das usinas termoelétricas cabendo à PowerTech informar os custos de OIM por usina com modelagem financeira contemplando as demonstrações contábeis no caso balanço patrimonial demonstração de resultados do exercício e demonstração dos fluxos de caixa. Conforme destacado pela SFF a PowerTech integra o grupo LEMPAR o qual pediu recuperação judicial ainda sem conclusão e sem assembleia de credores realizada. O fato mais relevante que levou o grupo a pedir recuperação judicial foi a execução da garantia prestada ao Banco Bradesco e ao Banco do Brasil no âmbito do contrato de cessão fiduciária de direitos administração de contas e outras avenças em que todos os direitos creditórios do agente autorizado são retidos pelos credores para pagamento da dívida vencida não restando outros recursos em poder da PowerTech inclusive a autorização dada a CCEE de reembolso diretamente ao fornecedor de combustível se dá em razão dessa execução de garantia. O patrimônio encaminhado em março perdão o balanço patrimonial encaminhado em março de 2022 indicava que as receitas da PowerTech são suportadas apenas pela operação da UTE Manicoré citada aqui pelo procurador geral o que seria insuficiente para sustentar a dívida com os bancos oriunda da implantação das usinas as quais a PowerTech foi autorizada a levantar. Também foram solicitadas informações sobre o recebimento de caixa e pagamentos correntes bem como a situação em relação às instituições financeiras no caso Bradesco e Banco do Brasil que possuem créditos não sujeitos à recuperação judicial portanto com garantias executáveis. O prazo estabelecido para envio das informações solicitadas encerrou-se em 19 de julho de 2022 e não foi atendido pela PowerTech o que impossibilitou a avaliação da área técnica acerca da capacidade financeira em honrar seus compromissos correntes. Para a conclusão das demais usinas a PowerTech estima desembolso de 31 milhões de reais no entanto não foi apresentada a fonte dos recursos para esse investimento apenas o encaminhamento de uma declaração da Mobius Capital Gestão de recursos de recursos limitada que afirma ter sido contratada pela PowerTech para estruturar operação de aporte de recursos de até 100 milhões de reais para realizar os investimentos no contrato de comercialização do sistema isolado. Ou seja até a presente data ainda não há recursos ou uma estruturação financeira para que a PowerTech cumpra todos os seus compromissos de investimento. A modelagem financeira solicitada também não foi encaminhada. Além disso a empresa não esclareceu os impactos de recuperação judicial em andamento nas finanças da PowerTech. As notas explicativas das demonstrações contábeis de 2021 não abordam a recuperação judicial. Por fim a SFF avaliou que a PowerTech não comprovou que possui condições econômico-financeiras de sustentabilidade no longo prazo destacando que a continuidade na operação da UTE APUI pode estar comprometida pelo resultado da Assembleia de Credores que deliberará quanto a proposta apresentada pela PowerTech. Por meio da minha assessoria fiz uma análise uma última reunião com a empresa em 1º de agosto de 2022 com a participação da SFF e da SFG no intuito de avaliar melhor os pontos trazidos pela área de fiscalização econômica e financeira e oportunizar a PowerTech a apresentação de novas informações e documentos que demonstrassem a viabilidade econômica e financeira da empresa. Contudo, não me foi apresentado nenhum elemento capaz de mudar a minha convicção de que a empresa não demonstrou até o presente momento a capacidade de manter a prestação do serviço de geração de energia na UTE APUI. Isto posto, considerando a avaliação da inviabilidade da outorga da UTE APUI sob o aspecto financeiro e econômico, entendo que a SFF deve instaurar processo administrativo com vistas à revogação da outorga da autorização da UTE APUI Powertec. Passo ao dispositivo diante do exposto e do que consta dos processos relacionados no dispositivo, voto por revogar as outorgas de autorização das centrais geradoras termoelétricas UTE Vila de Matupi Powertec Auxiliadora Powertec Nova Aripuanã Powertec Sucunduri Powertec Auxiliadora Powertec Todas de propriedade da empresa Powertec Engenharia Serviços e Locação de Geradores de Energia Máquinas e Equipamentos S.A. Arquivar o termo de intimação número 6 lavrado pela SFG que visava a revogação da outorga da UTE APUI Powertec e determinar que a SFF instaure processo administrativo sob o aspecto financeiro e econômico com vistas à revogação da outorga de autorização da UTE APUI Powertec ao voto Em discussão Eu queria aqui comungar a minha preocupação do outro procurador tendo em vista que geração de energia em sistema isolado é muito preocupante doutor Elvio porque é a única fonte daquela localidade é a única fonte de geração daquela localidade qualquer tipo de problema técnico financeiro coloca em risco cidades por vezes de aspecto de porte médio de capacidade no caso aqui de APUI é uma cidade bastante que conheço lá é uma cidade de porte médio e uma cidade importante do Amazonas posto isso eu queria só um esclarecimento sobre o processo aqui fala da UTE Manicoré que entrou em operação que ela está com meus problemas e eu senti falta dela aqui na hora do processo de fiscalização da SFF também para a Manicoré que eu entendo que ela esteja no mesmo patamar de APUI eu não sei se tem algum tipo de diferença cria um esclarecimento eu posso falar porque eu ainda estava na SFF quando tratei desse processo então no caso de Manicoré já foi feito o termo de intimação e já está na diretoria para a deliberação obrigado é porque ele está no mesmo patamar de APUI eu não sabia que tinha sido feito então está esclarecido em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu revogar as autórrogas de autorização das centrais geradoras termoelétricas do TS Vila de Matupi PowerTech Auxiliadora PowerTech Novo Aripuanã PowerTech Sucunduri PowerTech e Achinin PowerTech todas de propriedade da PowerTech Engenharia Serviços Locações de Geradores de Energia Máquinas e Equipamentos arquivar o termo de intimação número 6 de 2021 lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG que visava a revogação da autorização da UTE APUI PowerTech e determinar que a Superintendência só um minuto saiu aqui da minha leitura e determinar Obrigada diretor e determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira instaure processo administrativo sobre o aspecto financeiro e econômico com vistas à revogação da outorga de autorização da UTE APUI PowerTech Próximo item Diretora-geral os demais itens foram retirados da pauta pedido relator de forma que não há mais itens a serem deliberados Tá certo então enfim vamos encerrar essa reunião pública ordinária da diretoria agradeço a todos especialmente aqueles que nos acompanharam desde de ontem muito obrigada boa semana a todos Tchau